Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma síntese informativa do Cipra. O chefe de Estado angolano foi convidado pelo seu homólogo liberiano, Joseph Guacay, a fazer uma visita de Estado à Libéria, a fim de fortalecer as relações de cooperação entre os dois países. A informação foi avançada pelo enviado especial do presidente da Libéria, Sheikh Kuiaté, no final da audiência com o presidente João Lourenço nesta terça-feira, no Palácio Presidencial em Luanda. Mas também podemos expandir para áreas como agricultura, desenvolvimento rural, Estado de Direito, educação e turismo, porque essas são áreas que a Angola conseguiu obter sucesso sob liderança do presidente João Lourenço. Então, acreditamos que o apoio do presidente João Lourenço para o nosso presidente recentemente eleito será, digamos, de grande valia para que nós também possamos trilhar nos caminhos de desenvolvimento. Sheikh Kuiaté avançou que o governo liberiano pretende cooperar com Angola nos domínios da diplomacia, comércio, desenvolvimento económico e em outras áreas, onde o executivo angolano registrou resultados positivos. Temos muito o que aprender de Angola, porque na verdade a Libéria não seria a Libéria sem, portanto, que houvesse Angola, porque muitos dos nossos quadros, nos momentos difíceis, passaram por cá. O Papa Francisco poderá visitar Angola num futuro breve, anunciou nesta terça-feira em Luanda o anúncio apostólico de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari, no final de uma audiência concedida pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Eu posso dizer com certeza, porque foi o Papa mesmo que me disse que ele reza por este povo, gostaria de visitar este país, mas sabemos que não é sempre muito fácil realizar tudo isto, e, talvez, no futuro, pode ser realizado na visita ao pontifício. Dom Giovanni Gaspari, que apresentou cumprimentos de despedida à vice-presidente da República, depois de três anos e meio de missão em Angola, considerou positiva a relação de cooperação entre a Igreja Católica e o governo angolano. As relações são boas, sigam sendo boas, precisamos, claro, sempre de estreitar da melhor maneira possível, mas estamos contentes destas relações, que, como já disse, se expressaram também através da assinatura de um acordo, um acordo-quadro. Termina aqui mais uma síntese informativa, a informação volta em próxima edição. Até lá, boa noite.